Foi parte de uma coisa... linda. Eu me casava com meu pai. A vida com meu pai não era um pique, mais como um come-as-cum-as-cum. Quando eu era cinco, eu lembro minha mãe. Dug-e-rins de carro. Eu sabia que eles não eram herpes, mas não era algo que você queria falar. Ele não era calmo. Bem, não para ela. Bem, não para nós. Mas tudo era lindo no balé. Mãe jovem, linda jovem, linda jovem em branco. Sim, tudo era lindo no balé. Eu estava feliz no balé. É quando eu comecei o balé. Mãe jovem, linda jovem, linda jovem. Para a voz como um metronome. Mãe jovem, linda jovem. Mãe jovem, linda jovem, linda jovem. Mãe jovem, linda jovem, linda jovem. Mãe jovem, linda jovem. Mãe jovem, linda jovem, linda jovem. Mãe jovem, linda jovem, linda jovem. Mãe jovem, linda jovem. Mãe jovem, linda jovem. Mãe jovem, linda jovem. Mãe jovem, linda jovem, linda jovem. Mãe jovem, linda jovem. Quando ele propôs Que eu saí para ajudar a casar E quando É o que ela disse É o que ele disse Eu costumava dançar ao lado da sala Ele não era bom Não para ela Era um antigo chefe E ele dizia Izzy, você quer dançar? E eu dizia Daddy, eu gostaria de Everything was beautiful At the ballet Raise your arms Till someone's always there Yes, everything was beautiful At the ballet The ballet The ballet Yes, everything was beautiful At the ballet I was pretty I was happy I would love to At the ballet And does it Has her As her As her Legenda por Sônia Ruberti